Oi gente, não vai ter desafio de futebol hoje, vai ter sábado se você botar a meta de like no aviso que eu postei. A gente tinha gravado... É, a gente vai lá no Campo do Brasil pra fazer um treinamento. Não, vai lá no Campo do Brasil pra fazer um treinamento. Aí a gente grava lá no Campo do Brasil pra gente jogar. A gente já ensaia lá pra poder saber tudo, vai lá no YouTube. É, não, mas desculpa, no aviso é porque a gente gravou, mas só que não conseguiu porque a bateria tava acabada e eu tirei o vídeo da internet. Então, me desculpa aí porque não vai ter hoje. Bate a meta de like que vai ter o desafio de futebol lá. Todo dia! Vai ter desafio de futebol. É. Ó, não achem estranho porque no desafio de futebol vai ter eu, Gabriel, Estevam e Daniel, que é o amigo... Talvez! Talvez! Porque a Tia Luísa vai ver se vai sair ou não. Então, se eles forem, não estranhem porque eles são nossos amigos. É, novos amigos que vão aparecer aqui no canal. É verdade. No meu canal, não no canal dele, que nós dois temos o canal. No nosso canal. É. Ó, a gente se inscreve lá no canal, meu e dele, que a gente grava os vídeos todo dia lá. Toda terça-feira vai ser desafio de futebol. Então, bate a meta de like. E todo sábado. É, e todo sábado. E todo domingo também. Então, bota a meta de like aí, por favor, e se inscreve no canal. Então, tchau!